Olá, Loura, já já se volta. Não precisa de desculpa para fazer comida boa para a família toda, né? Por isso, eu vou mostrar para vocês aqui a nova forma de cozinhar de quinoa, porque aí não tem desculpas mesmo. Olha só como é fácil fazer essa receita de frango com legumes. Depois, é só colocar todos os ingredientes aqui dentro. A coxa de frango, os legumes, um pouquinho de azeite, se você quiser. Antes de fechar com esse fechinho aqui, que vem junto com a embalagem. Você mistura o tempero, que vem separadinho já aqui também. Vem tudo junto, viu, gente? Depois, é só pôr no forno por 55 minutinhos ou até dourar. Veja como fica uma delícia e não suja nada. Experimente quinoa o meu frango assado. Coloque o frango no saquinho, misture o tempero, leve ao forno e pronto. Quinoa, um frango assado muito suculento. Muito simples e a comida vai do saquinho para a travessa, sem sujar nenhuma panela. Pode colocar o saquinho no forno, sem medo, viu, gente? Então, corre lá em www.quinor.com.br. Descubra mais receitas e surpreenda toda a sua família com a nova forma de cozinhar quinó. Pronto, gente. Foi rapidinho o nosso recado e eu quero dizer que energia esse sábado tá, hein, Matheus? Muito bom. Você tem um projeto muito bacana que envolve isso, né? Conta pra gente. A gente começou em 2004, a gente trouxe quatro DJs, né? São dois de São Paulo, um de Pernambuco e um de Alagoas. A gente colocou junto com a batida do Pissirico e a gente aumentou a quantidade de percussionistas. Colocamos dez percussionistas e misturamos o pagode com a música eletrônica. A música eletrônica hoje é a música número um do mundo, né? Tá em tudo que é lugar. Enterro, casamento, nascimento, tem música eletrônica. Tá lá o fundozinho tocando. Então, a gente faz de tudo pra aproximar o som do Pissirico, né? Modernizar junto com esse crescimento. E a gente mantém, assim, até hoje nas músicas da gente, a gente faz muita mistura. E no Carnaval vem um DJ que se chama Skrylex pra fazer uma participação com a gente. Além de mais um ano de Luchenzo. Já é novidade do 2014, Carnaval? Eu tô pegando fogo já, Matheus. Opa, novidade aqui no Bom Demais. E com a língua coçando, que ele não consegue. Primeira mão, adoro. E eu tenho mais coisas pra falar, posso falar mais coisas? Deve, adoro. Bom demais de primeira mão, tudo vale. Biriba, esse ano, vai sair vestido de mulher nas muquiranas, não é isso? Biriba. Biriba sim, biriba não. Biriba, biriba, biriba. Mas, assim, você falou aí de festa, Carnaval. Agora, amanhã, aqui em Salvador, acontece uma grande festa, que é Salvador Fest. A maior festa de camisa colorida do mundo. O que é que você tá preparando pra amanhã, meu filho? Eu tô nervoso, meu filho. O bicho tá pegando. A gente tá feliz, né? Queria agradecer aí a turma da Salvador Produções. Quero convidar ainda a turma que não adquiriu as camisas ainda. Corre. Porque a gente tem que fazer um show bonito, como a gente não fez na Copa. Que deveria ter feito um grande negócio na Bahia. A gente tem que reverter e fazer no Salvador Fest. A gente vai descer todo mundo. O pessoal do Ijei Velho já tá alugando van. O pessoal da Boca do Rio, todo mundo preparando as van pra descer. E a gente tá preparando um super show com figurino e uma abertura. Que eu vou te dizer assim, a gente nunca trouxe tanta modernidade pra o que a gente vai fazer no Salvador Fest. Vai ser bacana. Eu sei que você tá todo iluminado. Tem um negócio de uma surpresa aí, cheio de luz. Esse cara não é brinquedo, não. Agora é o seguinte, olha, minha gente. Por falar, em domingo, dia de domingo, você sabe. Amanhã, antes do Salvador Fest, logo às 8h30 da manhã, a galera vai estar ligada no programa Bahia, que a gente gosta. Está com você, Ana Paula. Agora, olha só o que é que vai rolar pra você. No programa, a Bahia que a gente gosta deste domingo. Você vai ter um contato direto com a natureza. Dentro da reserva da Sapiranga. Essa é a mascote. Isso, a mascote. A cobra é a mascote que ele quer mostrar pra gente. Vai conhecer também seu Gregório, que diz ter 160 anos. A história do castelo Garcia Dávila. Não vai perder essa viagem, hein? É domingo, às 8h30 da manhã. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. Pois é, então eu convido você pra passear com a gente. Vai ser muito legal. Reserva da Sapiranga é um lugar encantador. E eu indico pra você, viu, Márcio Bito, pra você relaxar. Pra você descansar. E por que pra mim, não? Porque você tem que trabalhar com a gente aqui. Márcio Bito, a hora de descansar um pouquinho lá na reserva. Brincadeira, porque daqui a pouco você vai se preparar também pro Salvador Fest. Então tem que ficar quietinho. Relaxar. Não deu. O pessoal do samba também esperando ali fora. Eu vou sair daqui pro samba. Já vou com o pessoal do Genverio direto daqui pro samba. Aproveita e faz um samba pra gente aí. Isso, gostei, gostei, gostei. Bora? Gostei. Isso, minha. Bicírico, aquilo bom demais. Bicírico, aquilo bom demais. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. É o bode do senhor. Pode, 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 pode. Pode sim, leva ele, leva ele. É o bebê de Matheus. Você vai esperar. Não,номar. Cabe tudo. Então, não, não? O que é isso? É o bebê? Olha o da Sexto! Nasci, galera. Nasci, tchau. Nasci, tchau. Tá bonito, tá bonito. Olha o break. Lago doce, lago doce, velho. Transcrição e Legendas Pedro Negri